Música Bom dia Sunshine, hoje é um dia especial, vocês gostaram muito do picanha mais cara e do picanha mais barata E hoje vamos fazer o que? Picanha melhor e pior avaliada, será que tem uma diferença grande? Será que a melhor avaliada é melhor mesmo ou será que a pior avaliada é pior? Não sei Tem a mediana ali também pra fazer um contraponto, fazer uma brincadeira mais pesada Vamos abrir o nosso app aqui e se divertir Enquanto eu vou fazendo o pedido aqui, não se acanha não, vai lá fazendo o seu prato, não pula esse vídeo Deixa rodando, a gente vai se conversando junto Temos aqui o pior avaliado com 2.2, meu pedido foi entregue totalmente errado Primeira e última vez que peço, descaso com o cliente, realizei o pedido no restaurante Apenas pelo período de entrega, atrasaram 1h35 Comida veio fria, arremexida e o suco quente Feijão veio azedo e o pedido demorou mais de uma hora Por que o cara não responde as pessoas? Se eu vejo tudo isso de avaliação ruim, eu vou responder, cara É muita avaliação ruim na sequência, cara, é muita Ele respondeu uma Olá Bruna, estamos conversando com o nosso staff para que haja melhoria Não só no nosso setor de logística, mas também no atendimento ao cliente Pedimos desculpa no inconveniente, legal E não é um robô respondendo Eu acho que ele tentou responder uma galera Ele viu que começou a vir muita avaliação negativa Falei, vamos desistir Mas, temos aqui as refeições contra filé, bistecas, comercial de carne, filé de frango Aqui meio que focado em marmitas, né? Temos a famosa picanha ao alho Inclusive, caraca, que bela foto Um picanhão gostoso Com um pouquinho de alho em cima E uma pimentinha R$64,99 Vamos lembrar que a carne está cara Não está fácil também Esse preço dele está muito bom Que já vem com arroz, feijão e fritas e farofas Já o nosso mediano faz parte do iFood Gourmet Aquele que é excelentíssimo E ganhou já muitos prêmios Como a melhor carne do Brasil Vamos comer no Rubaiá Vamos ver se tem alguma coisa falando do Rubaiá Não tem nada falando do Rubaiá Só as estrelas Esses restaurantes muito chique Eles não se submetem a muita avaliação, não Temos aqui favoritos Chicken Burger e o Grande Costelão Com duas Heineken Cara, não está muito caro o Grande Costelão, não, cara Para essas churrascarias extremamente caríssimas Tiritas de picanha A moda inglesa Que é com meio bem rosado Quase frio no meio Chega no cozinhar no meio E o melhor de tudo É uma tira Ela vem aqui assim, ó O que é delicioso Para você comer desde a parte mais macia Até a parte um pouco mais rígida É uma picanha que deixa você feliz Isso é muito bom Lembrando que é a melhor carne do Brasil Ele é só para mostrar a diferença Não sei se vai ser a melhor carne Não sei se ele vai ganhar Porque temos o melhor avaliado Que tem um pouquinho mais de estrela 4.9 estrelas voando nas avaliações Nosso Maria Augusto Restobar Temos o Carnes Picanha Premium Ele é um pouquinho mais barato que o Rubaiá E com frete grátis E quem caiu no gosto brasileiro Para fazer um churrasco Uma camarada gordura E, cara, se realmente Vim do jeito dessa foto Essa foto está linda Para um caraca Olha isso daqui, mano Olha que gordura maravilhosa Que camarada Caraca Se vim essas 4 picanhas E esse naipe Parabéns Vocês cumpriram O que veio na foto Isso vai ser incrível Estou ansiosíssimo Para o melhor avaliado É inacreditável Como sempre Você consegue olhar as embalagens E saber qual que é o pior Ou melhor avaliado Nessa série Acho que está fácil de descobrir, hein Você já olha aqui Essa é a embalagem em plástico Não é porque é melhor Ou pior avaliado Que ele vai estar Poxa, explícito Veio com farinha panco aqui Você que já acompanha o canal há um tempo Está ligado que eu gosto de panco É o mais pesado, tá? Ele não vem na melhor embalagem Mas aqui parece que veio O marmitão aqui E aqui provavelmente A picanha aqui dentro Já aqui você já fica Caraca Mano, esse daqui é o melhor avaliado Esse daqui é o mediano Sem brincadeira A diferença dos pesos da sacola é chocante E aqui legal, ó Tive um negocinho aqui, ó Obrigada Muito fofo E aqui também, ó Conte pra gente como foi sua experiência Pra você reclamar Se você não gostou de algo Você tira esse QR Code E dá um salve no Zap Já o primeiro eu nem lembro Qual que é o nome dele Porque já a embalagem Só veio o plástico, né? Mas o importante é o conteúdo de dentro Olha quem veio Boas coisas acontecem aqui Cara, é fofo, moleque Romântico Primeiro pedido tem Mimo Caraca Me mandaram um mimo, mano Porque é meu primeiro pedido Olha que da hora Primeiro pedido tem mimo sim Aqui já tem várias embalagens Cara, é bem grande isso daqui É bem grande as embalagens Provavelmente essa daqui Que é a maior é a picanha Eu espero, né? Ó, é picanhazinha Dessa daqui é espetacular Provavelmente uns pãozinhos Caseiros da casa Aqui tem 130 reais De picanha Mas é o rubaiá Que a carne Normalmente Falam bastante dele Como a carne Melhor carne do Brasil Ele já ganhou premiações Eu vou ver um leve spoiler aqui Beleza É incrível a vida Está caro viver em São Paulo, não? Do melhor ele é 40 reais mais barato Então é uma grande diferença Pra não vir picanha, né, mano? Como pode isso daqui? Sério mesmo, mano Ô, sem brincadeira É que aqui no entretenimento Não bate o desespero De um cara que realmente Vai comprar a parada Mas 80 reais E vir esse daqui de picanha Eu ia ficar muito chateado, moleque Isso daqui Mano, a estética não aparece em picanha Olhando pra ele É nitidamente Ou um colchão duro Ou contra filé Se de repente O dono do estabelecimento Não sabe Tipo, realmente comprou Achando que é picanha Também não quero julgar nesse nível Porque às vezes O cara tá começando, talvez Sempre tento levar Pro lado positivo da força Porque, mano Isso daqui é nitidamente Pra você que não entende de carne Não é picanha, velho Aí eu vou cortar aqui Aí dá um sabor de picanha Mas essa daqui é a nossa picanha no alho Vamos pegar com a parte com gordura aqui, ó Você já vê que tem bastante gordurinha aqui Brilhando Hum Tem gosto do alho E uma carne ok Se realmente vamos levar em consideração Que é uma picanha Melhor pedaço é esse daqui Tem um pouquinho mais de carne Um pouquinho mais grosso, sabe? Nessa finura Não dá nem pra você especificar o que que seria Tá uma carne que tá macia Não chega perto do sabor Não consegue nem sentir o sabor direito O sabor que prevalece é o alho O arroz e feijão Tempero básico Que é nenhum Espetáculo É o pior que, mano Eu falei brincando Mas é o jeito que eu gosto de comer Eu gosto de comer a comida sem tempero Tá erradíssimo Mas daqui tá nitidamente, mano Até o arroz e feijão Eu zelo muito Por não falar mal De nenhum estabelecimento, mano Mas tem uns que se esforçam A gordura chega a ser Aquele nervo, tá ligado? Chegou a hora dele O mediano monstro Cara, eu fiquei um pouco chocado com o preço R$130,00 e é isso que a carne pode proporcionar pra nós Uma batatinha soufflé O qual é a melhor pro delivery Porque ela tem isso daqui Que é muito importante Isso é excelente Batatinha soufflé é muito boa A picanha Você consegue reparar Que ela tá em tiras Ó, tá vendo? Você consegue pegar ela Do pior pedaço Até o melhor Isso daqui é um excelente jeito Pra num churrasco Democrático Não sei nem o que significa essa palavra Mas algumas pessoas usam Pra compartilhar de igualdade Pode estar falando tudo errado Eu manjo muito pouco de português Mas É um belo pedaço de picanha Mano Vale R$130,00 Vamos saber agora Que foi caro pra mim Nossa A diferença já do corte aqui A altura do bife já muda muito O ponto, mano Olha Veio com a reação de mailar por fora E eles acertaram o meu ponto Ao ponto mal Olha que lindo o corte Nossa Que maravilha Caraca, bicho Que que é isso, meu brother? Olha que lindo Que isso, cara? Nossa Que delícia De 500 restaurantes que eu fui na minha vida Eu ainda não fui no Rubaiá E ele me mostrou que vale a pena ir lá Caraca A carne é extremamente saborosa Mas porque é macia É gostosa Não sei Que eu pediria Sem ser no vídeo É R$130,00? É R$130,00 Não vem guarnição acompanhando Hora da nossa melhor avaliada Olha como ela vem Ela é uns R$5,00 mais barato Do que a mediana Que é uma Rubaiá Olha que... Mano, esse prato Sem brincadeira Dá vontade de você comer olhando ele Pra mim Eles estão merecendo ficar no melhor avaliado Só pela... Pelo olhar Primeiro O mimo que eles me enviaram Poxa, muito especial, mano É muito legal você mandar um mimo daquele Segundo, quatro pedação de picanha Olha isso daqui, mano Olha esse pedação que lindo Olha que bela obra de arte de picanha, mano Sério É aquele pedaço que você vê só em filme Que você fala Caraca, mano Essa daqui é de plástico Coloquei até outras ali em outro prato Mas quis mostrar pra você quanto veio, viu? Quatro picanhas Ainda veio com vinagretinho Farofa de ovos E um arroz birubiro Que o nosso câmera já pegou um pouquinho pra ele Enquanto eu tava reaquecendo as paradas Olha que maneiro, véi É o mesmo preço do outro E veio com todas essas maneiras Porém o importante é saber o sabor da picanha Se realmente vale a pena Pela quantidade já vimos que vale a pena, cara Picanha de verdade Aparentemente linda A picanha tá um pouco mais rígida Não tá tão macia igual a outra O tamanho dela A grossura dela não tá de dois dedos Tá de um dedo O que muda um pouco é ela da mediana Uma picanha extremamente boa Não desfia igual a outra Essa daqui Se você pegar aqui Ó Ela tem um pouco de A picanha Extremamente suculenta não Mas é uma boa picanha Não é a melhor avaliada O Baiá ganha Na melhor avaliação de picanha Porém no melhor custo-benefício Que é importante também falar Não é sempre A que tem o melhor sabor E a melhor textura que vai ganhar Custo-benefício Eu no delivery pediria essa daqui Pra você Qual que foi o melhor avaliado Qual que foi o pior avaliado Não saia Tem doce Que eu ganhei do melhor avaliado E além disso A apresentação dele de embalagem Olha que da hora Uma puta colher Dá pra você mexer naquele Tipo como se fosse drink Tá ligado Pra você mexer seu drink Colherzona moleque Olha o tamanho dela Também na minha cabeça Caraca Ele tá mal na minha cabeça mesmo Vamos experimentar aqui O nosso doce de leite Doce de leite não é tão pastoso Ele é um pouco mais líquido O que dá o sabor doce de leite Mas não mantém Aquele creme Tem um saborzinho de doce de leite Mas ele não fica pegajoso Sabe como se fosse uma Nutella Muito bom Obrigado pelo mimo Maria Augusta Você venceu hoje O Baiá Você também venceu Muito gostoso Porém o preço Com o disco local Também né Tem 400 anos de tradição Obrigado Sunshine Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba